Anda, eu botei pra tu. Eu não quero agora não, eu já jantei. Pega, menino. Eu já jantei. Rapaz, pega. Barriga cheia. Obrigado. E aí, meu sogro? Eu vi você hoje lá na rua. Aí deu um tchau, mas você parece que ou eu assim, mas não me viu. Não, meu filho, não era eu não, você se enganou. E aonde foi que tu viu ele, meu genro? Lá perto onde eu trabalho. Lá perto do teu serviço é a ex-mulha dele que mora lá, desse ser vergonha. Minha filha, esse menino tá ficando doido, não era eu não. Eu acho que não era ele não. Era esse velho ser vergonhinho, ele é treiteiro. Era ele, meu genro, não encubra não. Ô, meu amor, por favor, não era eu não. Agora me explica essa história, me explica. Me explica, se não quebra essa casa todinha, vagabundo. Resegura essa mãe aqui, rapaz. Ele tá quebrando as coisas. Eu tô virado no meio. Acorde, meu filho. Não sai, desgraçado. Não é eu não, rapaz. É mentira desse porra. Eu explico isso. Tu direitinho, vagabundo, cachorro. Com certeza ela tava dando confiança a ele, viu? Porque tu sabe que essas meninas novas, elas não escolhem-se um caba, desses caba trabalhador não. Que parece que o homem trabalhador fede na venda delas. Elas gostam desses bichos velhos que andam com o cu de fora, com o vaso em seco. Tanto rajado de tatuagem, com calção velho amarrado de imbira. Que ele não tem o dinheiro pra comprar um cinturão, viu? Com essas cuecas velhas de fora, pretas de grude, viu? E esse bicho, deixa ele vir aqui. O tio dele tava me contando que eles foram capinar um argudão. Lá pro velho Adelso, na beira do rio. E ele tem tanta preguiça, que diz que era um dia todinho com o diabo do celular lá. Diz que dançando aquela música, que eu tenho até louco de escutar. Se eu pego um filho meu, dançando uma música daquela. Era uma, volta, rapariga, não sei o que que tem, batendo os pés no chão. O Germano me disse que ele tem tanta preguiça, tanta preguiça. Que ele pareava duas inchadas, assim, meio de dormir, rimos dos cabos da inchada. Eu quero uma miséria dessa com o gel. Eu queria agradecer a prefeita por a chuva que tá caindo aqui agora em Palmas. Obrigado, minha querida prefeita. Como é que dá um imorale deste? Vem cá, me diga um negócio. Você tava agradecendo quem, hein? Por causa da chuva. Essa brincadeira. Rapaz, você cria vergonha, rapaz. Tem que agradecer a Deus, rapaz, na prefeitura. Olha, se você fosse um filho meu, você só andava debaixo de taca. Agradecer a prefeita, você cria vergonha em sua cara, tem que agradecer a nosso pai, rapaz. Olha, eu não quero esse tipo de conversa aqui em casa, nem de brincadeira. Eu não quero saber, não. Como é que dá um cabo imorale desse? Oi, Dona Maria, vem tomar um cafezinho com a senhora. Oi, Rodrigo, pode vir, tem café aqui, meu filho. Vixe, Dona Maria, e esse bagaço aí, quem é? Meu filho, fala baixo, esse é meu genro. Meu Deus, como a Gabi se rebaixou, hein, Dona Maria. Não, mas gente boa como esse aí não existe, não, ó. Na hora que eu cheguei, eu pensei que era o irmão da igreja, tinha vindo ler a Bíblia pra senhora. Meu filho, fala baixo. Vixe, deixa eu falar baixo mesmo que ele tá olhando pra cá. Aceita? Eu já comi. Eu não tô com fome, não. É de chocolate. Ah-ah. Tá bom. É de chocolate mesmo, é? Não pega na minha barriga não, que eu tenho cósseca. De moral, tu não tá vendo esse buraco, não? Rapaz, devagar. Eu tenho medo. E aí, tio, me empresta dinheiro? Tinho não tem dinheiro não, vai pra lá, vai. Então me empresta o celular pra jogar? Tá te chamando lá. Meu celular não tem jogo não, vai pra lá, vai. Tá te chamando lá. Hein, meu genro? Depois eu vou te levar num bazar pra tu comprar umas roupinhas pra tu, viu? Fala, Rodrigo. Não sou o Rodrigo, não. Ah, não é o Rodrigo, não? Uai, mãe, já é outro. Ela já largou o Rodrigo. Fala, baixo. Toda semana é um diferente aqui, mãe. Não, mas o bichinho é gente boa. Mãe, fala pra essa menina que aqui não é cabarela, não. Tá fazendo de um macho diferente, não. Meu genro, aí você vem passar a virada de ano aqui, mas nós, tá bom? Eu venho. Maria, será por isso que tu vai convidar Deus e o mundo, Maria? Fala, baixo. Esse menino tá pra morar aqui, Maria. Não, ele veio hoje aqui. Só pedi pra mim seguir ele no estragão. Um miséria desse bom de capinar um lote, rapaz. Fica mexendo com o diabo de estragão. Ué, cala tua boca que eu já convidei ele, viu? Hein, meu fio? A Maria esqueceu de te falar. Tu pode vir, mas aí tu traz cinco quilos de carne, tá bom? De prameira. E traz também quatro caixinhas pra nós beber aqui, tá bom? Boa tarde, dona Maria. Boa tarde, Rodrigo. Entra, vem beber o café, Rodrigo. Tchau, dona Maria. E aí, minha sogra? É porque eu queria que o Rodrigo não ficasse mais vindo aqui. Ô, meu filho. Maria, Maria, peraí. Rapaz, você não tá na sua casa pra estar ingirigindo nada, não, rapaz. Ó, Rodrigo. Ontem ele me deu um saco de milho pra me cozinhar aqui pra rir mingau. E você? Só despesa? Não. Pura uma caridade. Você quer botar moral aqui. Enquanto o armazinho estiver aqui, quem manda aqui é eu, viu? Fala, meus queridos. Tudo bem, galera? Eu comprei um sítio, tá? Depois eu vou chamar vocês aqui pra gente tomar um banhozinho aqui na piscina. Tem a churrasqueira ali. Sai do meu sítio, vagabundo! Fala, chefe. Me vê se quanto é arragar aquela carne ali. Aí bota em duas sacolas pra não rasgar. O que era mais, campeão? Não, só isso. Em pleno século 2022 e cadê a vacina contra a preguiça? É a que eu mais preciso. Porque eu tenho certeza que se não fosse essa minha preguiça, eu já tinha conquistado mais coisa. Ah! Se as coisas começarem a dar errado aqui, eu vou só atravessar a ponte e voar lá pra paraíso. Porque se no paraíso as coisas não estiverem boas, aí não tem mais pra onde correr não, viu? E o pior é que eu prometi esse ano que ia parar de beber. Só que eu não lembrava que tinha Copa do Mundo, política. E mais uma vez eu vou ter que adiar minhas metas pro ano que vem. Agora dessa vez, oficialmente, eu vou votar na Marina Silva. A pobre verba faz tempo que peleja. E aí 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 Não vai acontecer nada não Negócio de acidente, essas coisas Ou um ladrão entrar ali e nada não É Pode continuar a vida de vocês